Malta do Aço, como é que é? Vamos lá para mais um Road Talk. Hoje não é muito Road, estamos parados, mas estamos aqui num dos meus carros do Aço, no meu jacaré vermelho, e vamos lá para o tema que venceu do Road Talk desta semana, que foi o do Nuno Pereira, e ele pergunta o que eu acho, lembrando é a minha opinião, dos carros da nossa era, 80, 90, 2000, em relação aos mais recentes prós e contras, no que toca a mecânica, estética, viabilidade e andamento. Ora, obrigado pelo teu comentário, foi o comentário com mais like, e então é o tema que eu vou abordar neste próximo. Ora, para já és da era dos melhores carros, 80, 90, 2000, são os carros super sumo, são os topos dos topos. Mas agora, em bom português, se a gente tiver seguida, pelo menos eu falo por mim, para comprar um carro novo, carro novo é carro novo, não há margem para dúvida, mas quem me der a mim ter a larja para comprar uma coisinha nova, a zero quilómetros, não sei tanto, aquele cheirinho novo, mas não dá. Então, vamos abordar aqui os tópicos que o homem indicou no que toca a carros antigos com os novos. Agora, mecânica. Os carros novos, as mecânicas, em termos de, vou sempre puxar o tema, a brasa ao tema do nosso canal, que é a performance. Os motores novos, no que toca à mecânica, a performance é inigualável, certo? A gente tem motores pequenos com muita potência, então aqui, o ponto a favor vai para os carros novos, que eles fazem muito a cavalo, mesmo aqueles que combinam motor elétrico com motor a gasolina, não interessa, faz cavalo, se a gente tem que puxar, sendo um canal de performance, temos que falar da performance, e efetivamente os carros fazem cavalo. Um ponto negativo, que aí vem os antigos, os antigos têm aquela potência brutamente descontrolada, é à maluca, é em estorbos, é distal, perdem tração, o barulho é muito mais envolvente. Aqui, as mecânicas antigas são mais brilhentas, são mais emocionantes, mas têm menos potência. Aqui não posso, epá, eu não posso dar um ponto a um, nem um ponto a outro, pá, olha, vai do gosto de cada um. Se bem que os motores novos são complicados. Vamos lá aqui para o segundo tema, que ele indica, que é a estética dos carros novos. Ora, eu sou um gajo que gosta muito dos carros quadrados. Gosto. Mas, não digo que os carros novos, epá, são muitas espaciais. Eu, efetivamente, gosto das linhas dos carros novos. Houve muita malta a criticar, vou dar aqui o exemplo dos ondas, que é os carros que eu estou mais ligado. A malta criticou muito os FK2, os FK8, muitas espaciais. Mas se a gente olhar para o carro hoje em dia, epá, é um carro que está a porrar. Se bem que eu gosto mais daquela linha EP3, daquela linha mais antiga ainda UEK9. Eu gosto destas linhas ainda mais antigas, do género dos 1G40, muito a quadrado. Do Tourbillet, muito a quadrado. Do CR-X, tem aquela frente aerodinâmica, mas depois a traseira é quadrada. Eu gosto muito dos carros dessa era. A estética dos carros novos, pá, tem a vantagem de ser mais aerodinâmica, vai melhorar o consumo, vai ser esteticamente mais elegante, não é tão quadrado, não é tão casmurro. E pronto, pá, também, lá está. Vai do gosto de cada um. Eu aqui puxava aos antigos. Eu gosto de um belo quadradão. Eu gosto de um belo quadrado. Vamos lá para o terceiro tema, que ele indica fiabilidade. Ora, eu acho que aqui a fiabilidade dos carros antigos é mais bacana. Também, aqui vamos buscar a mecânica. Também os motores não eram tão fortes, não eram tão espremidos. Então permitia-nos ter autênticas máquinas de guerra. Não há carros mais fiáveis que os carros antigos. Ainda há aqueles sem turbo, os atmosféricos. O turbo vai dar uma grande performance, um grande andamento, mas rouba ali um bocadinho de fiabilidade nos motores. Portanto, aqui, na fiabilidade, eu acho que os carros antigos são super resistentes e são os mais resistentes de todos os tempos. Vamos lá para o último, que ele refere o andamento. Para a malta do aço, seja, entre os carros antigos, aqui partemos por 10 a 0, malta. Então vocês já viram a potência que faz um Fiat 500, o carro da Barbie, aquilo faz logo cavalos. Qualquer carro, hoje em dia, faz cavalos. Arrisco-me a dizer, e eu às vezes, em torno de brincadeira, digo, a malta fala do meu Honda, ganda-paralha, assim que, ganda-aço. Malta, o meu Honda tem 300 cavalos. 300 cavalos, hoje em dia, é completamente obsoleto. Qualquer carro traz 300 cavalos, mesmo que não traga. Qualquer carrinho, com um remap, um downpipe, faz 300 cavalos. Hoje em dia, os motores novos fazem, é assim que a gente está, assim, 20 cavalos. Assim, mais 20 cavalos. Todos os carros fazem cavalos. Aqui, pá, tem que dar o braço a torcer mais uma vez aos carros novos, porque em andamento, os carros novos, são carros novos, má frente. São terríveis. E depois do A.S., e depois põem a potência no chão, saem para a frente, mesmo carros, não estou a falar carros de tração às 4, ou com aquele controle que mete para a frente, ou mete para trás, a tração. Não, mesmo carros só de tração à frente. Os carros, por exemplo, um Golf GTI, um Cupra, dos novos, um Type R, FK para 8, FK para 2, eles põem a potência no chão, os carros saem para a frente. Enquanto nos antigos, por mais que a gente exprima o do gajo, põe-me os cavalos, depois eles patinam, põe-me os pneus mais grossos, e tal, e dê-me mais tração, eles já não andam tanto. E pá, e os carros novos aqui, são terríveis. Bem, está feito, foi Nuno Pereira, não foi? Nuno Pereira, obrigado pelo teu comentário, já sabem, o comentário, com mais likes, e com mais respostas, a este vídeo, vai ser o tema que eu abordo, no próximo Rotolka. Lembrando, Rotolka é um tema, para a gente falar, o Top 5, é 5 coisas, tops que eu gosto, que eu quero, que eu conheço, é outro tema. Aqui é só, Rotolka. Bem, fiquem bem, um grande abraço, e um grande gás. Hoje não temos muito gás, estamos parados, está de chuva, e eu estou de vacaciones, então gravámos aqui mesmo, nem foi do meu bunker, nem foi do meu bunker, foi à porta do meu bunker, vai, fiquem bem, um grande abraço, e um grande gás, pessoal, aaaaaaah! Hehehe.